Dentinhos, ok? Cabelinhos, ok? E agora, com o Mário, chegou o momento de nós duas dormirmos aqui, ó, na nossa quarto de solteiro numa cápsula. Menina, confesso pra você que eu estou tremendo de cima até embaixo, mas a gente vai tentar cumprir com a nossa meta que é passar uma noite nessa cápsula, né, menina? Então, ó, cruza os dedinhos aí, oremos pra que não me dá aquele negócio de novo e que eu sinta paz pra dormir, certo? A gente se fala amanhã, tá? Beijo, até amanhã. Tchau. Foi! Comadre, acabamos de chegar aqui no hotel e o corredor já me deixou um pouquinho assustada, tá? E esse hotel fica aqui, ó, no Terminal 4 do Retro Aeroporto, em Londres. Ah, e minha voz está assim, foi por causa do pano que eu tive, certo? Eu gritei um pouco, daí eu perdi um pouco a voz. Mas nós somos guerreiras, a gente vai sim passar uma noite aqui, menina. E o moço também me explicou que esse acidente que eu tive não é, não é, não é sempre que é... Agora sim, segue o tour aí na nossa cápsula de hotel. Hum, fica de olho até o fim que tem um bônus extra. Um presentinho que o moço me deu, tá? Pra você ter uma ideia, a cama é como se fosse realmente dormir em uma cápsula. Olha só essa porta. A gente entra aqui, ó, tem um pequeno travesseiro. O colchãozinho é interessante. Lá no canto aqui, ó, tem uma televisãozinha que a gente pode até assistir com controle remoto. Olha que interessante, deixa eu baixar o... Coisa aqui, aqui, ó, uma janela... Olha lá, nossa televisão funcionando, viu? Olha aí, ó. Deixa eu desligar aqui. Ó, a cabeceira da cama é toda acolchoada, igualzinha aqui, tá? Olha lá, o que não funcionou comigo, comadre. Olha só o que não funcionou comigo, o interfone. E, ó, deitada aqui embaixo. É, mas assim, ó, olha só. Quando você chega aqui na cama, você tem essa visão aqui, ó. Olha que eu tô tentando abrir bastante a cama pra você poder imaginar o que que é dormir em uma cápsula, comadre. Dá uma falta de ar ou uma coisa, assim, estranha, tá? Que eu não sei se eu vou ter coragem de apagar as luzes. E ela aqui, ó. Aqui, nesses botões aqui. Deixa eu acender porque eu tô com medo. Você perguntou se tem banheiro? Tem banheiro, sim, comadre. Acabei de tomar um banho depois daquele susto que eu tive. Você não entendeu que susto que foi, não? Você tem que assistir o vídeo de ontem, mulher. Assiste o vídeo. Termine de assistir esse vídeo agora, porque eu vou te mostrar o que que tem nesse banheiro aqui. E o de ontem você vai ficar apavorada, mulher. Assiste aí. Agora deixa eu me trocar. Ô, mulher, tira o zóio. Vira pra lá. Tira o zóio pra cá. Vira pra lá, porque eu quero me trocar, mulher. Pra ficar bonita pra gente continuar gravando o vídeo. Ó, comadre. A gente vaza. A gente vaza no vídeo. Não tem como não, tá? Ó, o tamanho da pio. Ó, tem sabonetinhos também aqui, ó. Pras mãos e champuzinho pro banho, tá? E o chuveirão. Nossa, o chuveiro é maior do que o quarto, comadre. Olha que coisa interessante. Bem limpinho, tá? Bem caprichado. Bem lindo. Bonito mesmo. Gostei, tá? Gostei, gostei, gostei. A janela minha que não abriu, que não abre nem. Olha, consegui fazer abrir. Ih, comadre. Agora eles arrumaram tudo, né? Depois que eles viram que eu voltei aqui, eles conseguiram fazer tudo bonitinho, né, comadre? E ó, é esse que é a nossa cabine que nós vamos ter a nossa experiência para espantar claustrofobia. Esse nome estranho, né? Que a sua janinha tá tendo hoje. Você que tá preocupado, tem cozinha? Tem cozinha. E a cozinha nossa tá aqui, ó. Nessa mesa que você vai abrir daqui. Olha que mesa grande. Mesa aberta. Eu coloquei meia porque eu já sabia que o meu roupão ia abrir, né? Eu já sabia que podia acontecer alguma coisa aqui. Por isso que eu já vim preparada. E preparada também é você que tá pensando que eu vou sentar aqui, ó. Nessa cama. Não vou não, comadre. Eu vou sentar aqui, ó. Nós temos sim uma cadeirinha de boneca. Mas nós temos. Tá aí, ó. A gente pode sentar aqui. Papiar. Pegar aqui o meu cafezinho que tá aqui atrás, ó. Olha só. E aqui, ó. Está o meu... Opa! Tô de meia. E aqui está o meu blazer que eu coloquei aqui no cabide. Que nós temos também. Temos também um espelho. Olha que maravilhoso. Com uma aguinha que eles me ofereceram aqui. Um cafezinho. Hum! Ah, e uma coisa que tem aqui, ó. É plug de ouvido, tá? E, ó. Eu sei que você pergunta. A Joana, eles oferecem algumas coisas de comidinha aí? Oferece sim, ó. Tem até um cardápio aqui. Olha que interessante. Com drinks, com comidinhas. Tem até café da manhã. Por sete libras, tá, comadre? Ó. E aqui eu também tenho, ó. Todas as tomadas. Inclusive as tomadas internacionais, comadre. Então você que viajou sem a sua tomada, não se desespere que tem até entrada para USB, tá? Então tem tudo aqui. Espelhinho bonitinho. Aqui em cima, ó. Tem um lugar para colocar as malas. Tá vendo? Que a mala não tá aqui porque senão vai ficar muito escuro, né? Os coisas aqui no cantinho. Olha só. Tem a toalha. Tem um papel higiênico extra. Tá vendo como é tudo arrumadinho? O vaso. Uma lixeira. Comadre, passar aquele aperto todo até que me serviu de... De como fala? De prêmio, né? De uma boa experiência na vida. Porque o moço falou assim... Por que você não alocou esse quarto grande aqui? Daí eu vim aqui para ver. Olha o tamanho disso daqui, comadre. Olha só o tamanho dessa cama. Essa cama aqui é uma cama de casal, menina. Olha isso daqui, comadre. Que camona boa, mulher. O moço falou que se aperta esse botãozinho aqui, ó. Ela vai para trás. Ela junta, inclina tudinho. Ela fecha. Agora, se você aperte isso daqui, ó. Ela vai deitando, né? E esse quarto aqui é um quarto tão grande, né, comadre? Um quadro bem maior. Tem uma mesa aqui atrás. Uma janelona aqui, ó. Que a gente pode fechar para ficar bem íntima. Olha a cama deitando, comadre. Olha isso tudo aqui, ó. Mulher. Só que é o dobro do preço, né? Então, se você vem com o seu boy magia aí, ó. Vale a pena dormir, né? Olha que linda. Olha que coisa aqui de louco. Olha que cama bonita. Aí sim, vale a pena a gente dormir aqui, né, comadre? Esse daqui eu não teria muito medo, não. Não. Eu ainda estou em pânico ainda, porque, ó. É tudo muito para baixo, comadre. É muito para dentro. E, ó. O negócio aqui, menina, é tão quieto. Tão quieto. Que eu nem sei por que que eles colocam esse plug todo. Deixa eu fechar agora aqui, ó. E como que fecha aqui, a gente... Ok, vamos fechar aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, ó, ó. Olha lá fechando, comadre. Olha que chique. É tudo automática. É tudo chique esse negócio aqui, menina. É tudo coisa assim do outro mundo. Agora é o seguinte. Vamos ver o tamanho da cadeira aqui, pra você ver. Oi. Já está fazendo a faculdade aqui. O moço vai brigar comigo. É que eu vou assim. Ele está lá pra você filmar. Olha o tamanho desse banheiro, comadre. Olha essa pia. Olha isso tudo aqui, menina. Que coisa gigantesca. Ó. Tem até box nesse chuveiro aqui. Ah, esse vale a pena, tá? Esse vale a pena. Agora, as duas coisas eu achei. Tanto nesse, como no meu. Muito limpo, muito bonito e muito certinho. Tudo direitinho mesmo, né, cara? Não, não vai acabar o vídeo agora não, comadre. Ele falou pra mim que tem um quarto maior ainda. Olha isso daqui, menina. Olha isso aqui, ó. Com a cama beliche. Cama pra duas crianças que dormem em cima. Papai e mamãe embaixo. Olha que grande isso. Comadre, olha esse banheiro. Nossa, isso aqui não é uma cápsula. Isso aqui é um spa, comadre. Que chique isso, ó. Tudo preparado pra pessoas que têm problemas de locomoção, enfim. Idade, qualquer coisinha. Tá tudo certo aqui, menina. Olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Os plugs sempre tem, né? Televisãozinha aqui, ó. E a sua joaninha dormiu naquele lá pequenininho, né, comadre. E você, comadre, qual desses três que você dormia, hein? Nesse familiar, naquele pra casal, ou nesse de solteiro bem pobrezinho que a sua joaninha tá dormindo, hein? Me faça bem, hein? Me faça bem que eu tenho um vídeo aqui todos os dias. Segunda, segunda, feito com o maior carinho pra você, mulher. E o vídeo de hoje é um vídeo que tá na moda. Sim, tá todo mundo preferindo dormir em cápsulas. No mundo todo, comadre. E se tá na moda, a gente vem aqui e mostra pra você, né, menina? A gente mostra, sim. A gente conta a nossa experiência. É só você clicar em gostei e comentar. Bota dislike, tá? Bota dislike também. E também não esquece de me responder, comadre. Se você tem problema de claustrofobia. Isso. Você tem medo disso? Você tem esse pânico de ficar num lugar bem apertadinho assim? Ou não, hein? O que você faria se você ficasse presa no canto desse, hein? Me conta. Me conta tudo o que eu quero saber, mulher. E também me fala que se você gostou do vídeo, hein? Cortou. Não esqueça não, tá? A sua Joaninha tem vídeo todos os dias, de segunda e segunda, feito com o maior carinho pra você. Beijo grande. Foi. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande.